Caminho para a residência permanente através do e-sponsor, para as pessoas que estão na short-term list. Quer saber mais? Vem comigo. Primeiro de tudo, vamos entender a regra geral para essas pessoas da short-term list. Você poderia pegar o visto, por exemplo, 482, ficar nele por um período, mas depois isso não te dava um caminho para a residência permanente. Hoje, essas profissões que estão na short-term list estão com uma promessa de que terão um caminho para a residência permanente. E essa promessa já vem desde o início do ano. O que aconteceu recentemente é agora ter uma possível data de quando essa legislação vai sair, de que possivelmente vai ser para o final do mês de novembro, para esse caminho começar a ser possível a partir de dezembro. O que sabemos de notícia? De que você vai pegar o 482, você vai ficar dois anos nesse visto, cumprindo os requisitos e depois você vai ter direito a um oito mês de dar sua residência. Porém, os detalhes, quem vai se aplicar isso, até quando isso vai estar disponível e etc, a gente ainda não tem. Precisa aguardar. Não sei se você se recorda, mas durante a pandemia também houve essa notícia, houve uma legislação depois, só que da notícia para a legislação, o grupo que pôde aproveitar ficou bem curto, porque tinha que ser pessoas que já estavam no sponsor, que podiam aplicar até o dia X. Então, vamos esperar a notícia, vamos esperar a legislação sair, e aí sim a gente vai saber quem que pode realmente aproveitar esse caminho. Para mais notícias como essa e do PT, segue aqui.